E agora nós teremos a participação do governador Hélder Barbalho, governador do Pará, que já está se conectando com a gente e ele que será o anfitrião da COP30, a Cúpula Mundial do Clima. Vai falar um pouquinho sobre como o Estado está se preparando para receber esse evento de magnitude internacional, esse encontro de líderes, autoridades, que deve ser uma grande oportunidade para o país. Deixa eu ver aqui se ele já se conectou com a gente. Ele está se conectando ali com a gente. Hélder Barbalho, tudo bem, governador? Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Talks. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Yael. É um prazer enorme poder conversar com vocês, poder participar deste momento tão importante do Planeta Campo Talks e o Canal Rural, que me dá a oportunidade de falar um pouco sobre a Amazônia, sobre o desafio da conciliação da produção com a preservação e, principalmente, nesse momento de preparação para a COP30 aqui em Belém e o Pará. Perfeito, governador. Bom, o Pará está com diversas iniciativas relacionadas à preservação da Amazônia, à preservação do meio ambiente. Eu queria começar falando sobre o plano estadual Amazônia agora. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente quais são os pilares para a gente conseguir realmente, quando receber a COP30, mostrar para o mundo o que vem sendo feito para preservar a maior floresta tropical do mundo. Yael, primeiro dizer que nós acreditamos profundamente de que é possível produzir preservando, de que é possível em um Estado que possui a maior floresta tropical do planeta, com 75% de todo o seu território em floresta nativo, com 75% de todo o seu território em floresta nativa, ao mesmo tempo em que é, certamente, um dos maiores produtores de alimento, seja de proteína animal, seja de grãos, o que faz, portanto, da atividade do agro uma atividade extremamente relevante e uma das principais vocações do Estado do Pará. A partir deste desafio, nós criamos o plano estadual Amazônia agora, que compõe a política estadual de mudanças climáticas do Estado e que tem como pilar o combate ao desmatamento ilegal, o combate a toda e qualquer ilegalidade ambiental, mas junto a isto valoriza os pilares da regularização fundiária, da intensificação da atividade produtiva, da mudança do conceito do uso do solo para que possamos diversificar as áreas já antropizadas, produzindo e coinciliando a integração pecuária, lavoura e floresta. E, claro, dentro do processo de regularização, a regularização ambiental deve ser um olhar profundamente atento. A partir disto, nós avançamos com intensificação produtiva, buscando gerar um melhor manejo das propriedades, um melhor manejo na produção para que não haja a necessidade de derrubar uma árvore sequer, para que o Estado possa potencializar os seus níveis produtivos. Por outro lado, já chegamos à regularização em quatro anos, são 21 mil títulos de propriedade concedido, títulos definitivos em áreas estaduais, portanto, é o maior programa de regularização fundiária da história do Estado do Pará. E estamos num processo de cadastro ambiental rural bastante avançado, inclusive, no processo digitalizado do CAR. Para você ter uma ideia, no último semestre do ano passado, em um único momento, nós validamos 43 mil cadastros ambientais rurais, o que faz com que nós possamos apontar já hoje das 300 mil unidades rurais existentes no Estado. Nós estamos chegando a 50% de todas as unidades com o cadastro ambiental rural já formalmente entregue ou em fase apenas de conclusão daquilo que apontou-se como meta final para que o proprietário receba o seu CAR. Bastante automatizada para fazer essa análise dos CARs, do cadastro ambiental rural. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tecnologia que está sendo utilizada no Estado para agilizar essas análises. Nós, aqui, implementamos parceria de inteligência artificial para que isto possa ser um facilitador e, com isto, nós possamos ganhar escala na integração das informações. É integrar as informações da regularização ambiental com a regularização fundiária. é dialogar o sistema da segurança ambiental e sustentabilidade com o Instituto de Terras do Pará e, com isto, nós possamos garantir um direito ao proprietário rural, para que o mesmo possa ter, através do CAR, um instrumento de valorização da sua propriedade e, primeiro, um instrumento facilitador para que a sua atividade possa produzir, produzindo com toda a regularidade necessária, servindo de segurança e integridade para quem vende, para quem compra, para quem consome. Portanto, através do uso da tecnologia, nós integramos informações e escalamos o nível de eficiência que permite com que, hoje, este sistema esteja em plena operação e garantindo com que nós possamos fazer, cada vez mais, a chegada da especialização do cadastro ambiental rural para aqueles que estão aptos no Estado do Pará. Perfeito. Governador, uma outra questão importante é relacionada à rastreabilidade na pecuária. Na COP28, na última COP, vocês anunciaram aí a ambição de rastrear até 100% do rebanho bovino e eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente quais são as estratégias para alcançar esse objetivo. E, Ael, nós acreditamos que é fundamental integridade na atividade produtiva e compreendemos que é desafiador para nós apresentar ao mundo produção que envolve o uso da terra na Amazônia. Isto tudo gera uma curiosidade e uma atenção a quem compra um produto oriundo da Amazônia. Para que nós não corramos o risco de os efeitos das exceções que, infelizmente, agem à margem da lei e acabam por macular as atividades produtivas e isto possa, eventualmente, trazer embargos, restrições comerciais ao nosso Estado, Aqui, nós fizemos um entendimento com a Federação da Agricultura do Estado, com os sindicatos rurais e com a indústria da carne para que pudéssemos trabalhar no processo de universalização da rastreabilidade da pecuária bovina no Estado. Isto é desafiador. Nós estamos falando de um Estado que possui, hoje, 26 milhões de cabeças de gado. Nós somos, hoje, o segundo rebanho bovino do Brasil e temos a meta, e aí é um decreto estadual, de que compulsoriamente, portanto, uma obrigação para governo, para quem produz e para todos os envolvidos, gerar a rastreabilidade individual de todo o rebanho existente no Estado, já que o Pará já faz, como os demais Estados, através da Guia de Transporte Animal, a rastreabilidade coletiva, mas a ideia é que nós possamos aprofundar e ir para o rastreio individual. Para isto, nós captamos recurso, neste momento, já com dois fundos importantes no campo ambiental e produtivo, o fundo Bezos e o fundo JBS, que disponibilizaram 136 milhões de reais para iniciar o processo de implementação que já está em andamento no nosso Estado para fazer o rastreio individual, ofertando chips, a brincagem do gado, tecnologia para que possa ser um instrumento facilitador para o produtor, para que o produtor de pequena escala possa ter a identificação do seu animal, mas que o produtor de maior escala, aqueles que já não agiram com esta iniciativa, por livre ação do produtor para manejo do seu gado, para o conhecimento do seu rebanho, nós possamos inserir e com isto nós possamos garantir. Para o produtor que produz de forma correta, um agregador ao seu valor, para quem compra, a integridade de saber que está comprando, de proprietário que utiliza boas práticas, sem qualquer risco de eventualmente ser arrolado como financiador de uma atividade irregular. E para quem consome, saber que aquele animal, aquela carne consumida, está sendo fruto de boas práticas, o que faz com que todos possam sair ganhando. É importante registrar, Yael, que isto faz com que o Estado esteja se habilitando para a abertura de novos mercados. Agora mesmo, das 38 plantas que foram habilitadas para a China, quatro são do Pará. Isto dobrou o número de plantas no nosso Estado. E quando você vende para o mercado externo, você vende um produto com maior valor, portanto você monetiza aquele que está vendendo e só estará apto a essa ação quem estiver plenamente com integridade na gestão da sua propriedade. Nós acreditamos profundamente nisto, estamos imbuídos nesta agenda e entendemos, inclusive, que a rastreabilidade produtiva deve ser um caminho assertivo, seja para a proteína da pecuária, seja da bubalino-cultura, seja também a rastreabilidade de produtos voltados à agricultura, como também temos defendido que a rastreabilidade na mineração possam acontecer. Com isto, você concilia produzir, gerar emprego, gerar renda, insistir e valorizar as vocações já consolidadas, que vão estar integradas às novas vocações oriundas da... Mas você, acima de tudo, demonstra que aqueles que estão valorizando a gestão ambiental e a regularidade ambiental podem produzir que há mercado de oportunidades. Está certo, governador. O senhor falou de gerar emprego, gerar renda, produzir cada vez mais, porque realmente é muito importante, quando a gente fala da Amazônia, a gente preservar o meio ambiente, mas a gente também fazer a inclusão social, promover o desenvolvimento socioeconômico das pessoas. E eu acredito que a bioeconomia também é um dos pilares da sua gestão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre como vocês estão incentivando o desenvolvimento socioeconômico a partir da bioeconomia. E aí, esse é o nosso grande desafio, é mostrar para o planeta que nós estamos na maior floresta tropical do mundo, mas junto à floresta, nós temos 29 milhões de brasileiros que vivem aqui, que vivem no Pará, no Amazonas, que vivem nos nove estados que compõem a Amazônia Legal, que é mais de 60% de todo o território nacional. Toda e qualquer solução para a floresta tem que inserir as pessoas. Nós temos que cuidar do nosso povo, temos que cuidar da nossa gente. E por isso nós temos trabalhado fortemente na geração de oportunidades que possam envolver as soluções sociais. E a bioeconomia, como a agregação de uma nova vocação para o Estado a partir do seu ativo florestal, nós temos trabalhado forte neste sentido por acreditar plenamente de que a floresta viva vai valer mais do que a floresta morta. De que nós podemos pegar exemplos diversos de gente que vive na Transamazônica ou a dona Nena, que é uma produtora de cacau numa ilha em frente a Belém, que ela pode ser um exemplo de produção de cacau, conciliando, portanto, produzir com um fruto de uma árvore que regenera o espaço ali habitado e que dali pode se trazer da amêndoa do cacau, gerar um chocolate ou de uma floresta que possa agregar uma essência que os indígenas já utilizam na saúde e que com acesso à tecnologia, à inovação, possam ganhar escala para o mercado de fármacos, de cosméticos. Ou aqui as nossas riquezas que possam ser transformadas em biojóias. Portanto, a lógica de que a bioeconomia deve ser uma nova vocação. Nós criamos o Plano Estadual de Bioeconomia. Este plano foi apresentado em Charme al-Sheik, no Egito, na COP27. Nós já estamos em processo de implementação deste plano, que foi um exercício de diálogo com as populações locais, com os povos tradicionais e também com todos os setores produtivos do Estado. Criamos um fundo garantidor para as atividades de bioeconomia e criamos, através do Banco do Estado do Pará, um financiamento específico chamado Banparabio para que atividades de produção de até 100 hectares são priorizadas, portanto, a agricultura familiar sendo priorizada para que nós possamos garantir com que a bioeconomia agregue-se e ganhe escala produzindo, preservando e valorizando a nossa floresta. Governador, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, mostrando como o Pará está se preparando, então, para receber a COP30, trazendo desenvolvimento social e também preservando o meio ambiente. Muito obrigada. Eu que agradeço uma grande oportunidade, e isso mostra, Eael, para que eu possa concluir, o quanto o Brasil está crescendo na visão de que é importante produzir, importante preservar. E o Pará é um exemplo deste desafio, e quando o Canal Rural traz a discussão de produção e preservação, é de que nós estamos no caminho de ser um país com desenvolvimento sustentável que olhe pelas pessoas.